Bora aí para as novidades galera, olha quanta coisa legal Eu espero que vocês tenham gostado do Santuário das Borboletas Lembre-se que só teremos por duas semanas Então aproveite enquanto você pode Como sempre temos um novo as na manga Nesta quinta-feira teremos um novo clima na ilha de adoção O outono E aqueles que puderam desfrutar do outono do ano passado Vão lembrar as cores do outono no mapa Mas esta vez virá com um grande edifício E dentro da loja do outono vai conhecer o Russell Que lhes mostrará todos os brinquedos, veículos e objetos Incluindo um trator de outono, gancho de milho, o carrinho de mão O carrinho né O chapéu de abóbora de malha, o pula-pula em forma de cogumelo Como os outros climas Esse também terá novos animais de estimação Para adotar um texugo que custará 700 bucks E você será capaz de obter um talo de trigo dourado por 199 bucks E ter a oportunidade de ter um fazão São alguns tipos de fazões Isso será disponível por 36 horas de cada mês Mas retornará o dia 20 de cada mês Exceto em dezembro Verifique o quadro meteorológico do mapa principal Bom galera, eles vão estar fazendo uns móveis também E aí o que acontece? Vai estar chegando quinta-feira todas essas novidades E como você vai pegar o texugo? Você vai pegar o texugo com bucks Basta você entrar no dia da atualização E ir no edifício e estar resgatando o seu texugo com bucks Se você quiser um fazão aí tem que comprar aquela talinha de trigo de robux Mas eu achei bem legal aí Porque o principal, na minha opinião, o texugo é o principal, né? Então galera, não era um gambá Não era um furão Era um texugo Isso mesmo Eu gostei bastante pra mim Parece até o pet principal o texugo Com certeza vai estar resgatando o meu Tentando fazer nenhum E você, bom Se você gostou das novidades Já deixa o seu super like aí E é isso galera Vou estar voltando com outro vídeo Para estar fazendo brincadeira Hoje é dia de brincadeira aqui no canal Fiquem com Deus Um abraço pra todo mundo E até o próximo vídeo